No Meio do Deserto No Meio do Deserto Aquela garotinha me ensinou que é o amor Não diga nada para sua mãe Apague a luz pra eu te ver melhor Eu vou chorar lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu umbigo Eu vou chorar lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu umbigo No Meio do Deserto Eu encontrei a sua irmã Parecia um tigre comendo uma maçã Não sei o que senti, eu não pude acreditar Quando no espelho eu cruzei o seu olhar Aí na minha vida tudo mudou Aquela garotinha me ensinou que é o amor Não diga nada para sua mãe Apague a luz pra eu te ver melhor Eu vou chorar lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu umbigo Eu vou chorar lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu umbigo Eu vou chorar lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu umbigo Eu vou enundar o seu umbigo Eu vou enundar o seu ali Eu vou enundar o seu umbigo Obrigado.